É com uma alegria a deputada Diá, que está muito com excelência na condição do presidente dessa casa. Com alegria de ter um deputado, eleito democraticamente como um de nós, mas talvez todos nós, aquele componente mais circular, que nós teremos dias muito tempos daqui para frente. Vivemos no final do ano que passou e seguiremos vivendo. Por quê? Porque o que estamos debatendo são os rumos do enfrentamento da crise do mundo do Brasil. E Vossa Excelência, uma procuragem de ideia familiar, comprou a tarde de ontem que existem distintos caminhos para enfrentar a crise. O discurso que diz que existe apenas um caminho de enfrentamento da crise é um discurso mentiroso. É o discurso que diz que essa é a única, porque o mundo é um mundo sensório em que os modelos acabaram. Existe uma única alternativa, que é a alternativa de instituição ilimitada e restrita do Estado. E que esse Estado não precisa servir ao povo pobre, com educação, com segurança e com saúde. E Vossa Excelência disse que no seu discurso inaugural, enquanto presidente eleito, existe mais do caminho, são mais os caminhos. E nós estamos levados por um caminho. Nós queremos apresentar esse caminho, é verdade. Nós queremos que como presidente nada tenha a ver com a instituição dos caminhos ilimitados, mas tenha a ver com algo que todos os caminhos deveriam se comprometer. A possibilidade do conjunto do povo participar da instituição do mundo. E é por isso que eu saúdo com a sua eleição, porque sei, se é verdade, que no caso de oposição à frente da Assembleia não muda o rumo das rotações, sei que é verdade, que Vossa Excelência à frente da Assembleia tem um compromisso, primeiro, antes da posição ao governo, de transformar e de garantir que essa carga, seja carga do povo do Rio Grande, em carga de blocos fechados, é carga de ouvintos fechados. É carga de ouvintos fechados, é carga da parte de ser sensível ao que qualquer, para o seu futuro, para a sua vida, para o seu estado. É bem difícil nós percebermos que estamos tão felizes com a sugerição do dia de ontem que eu pedi esse ano de liderança, apenas para registrar, que sei que o futuro do Rio Grande passa por longos sérios e profundos debates, com tantas instituições, mas com maior preferência de dar grande contribuição para isso, a medida que garantirá que o povo participa dessas discussões. E nós acreditamos que a política boa é aquela que escuta ao povo do Rio Grande. Parabéns, eu sou profundamente feliz de ter o povo do Rio Grande nesta casa, porque acho que o que mais representativo há na política, o que nós mais queremos que aconteça, é justamente o que o senhor representa, o povo e o movimento social no parlamento, mostrando que os dois pés, podem estar na luta.